Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Ministério do Trabalho liberou o sexto lote do abono salarial ano básico de 2016. O repórter Pablo Mundim tem os detalhes e conversa agora com a gente. Boa noite, Pablo. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. É isso mesmo. Amanhã, dia 14, o Ministério do Trabalho libera o sexto lote de pagamento do abono salarial do PIS-PASEP ano base 2016 para os trabalhadores da iniciativa privada nascidos no mês de dezembro. O abono salarial começou a ser liberado no mês de julho deste ano e já foram pagos quase 7 bilhões de reais a mais de 9 milhões de trabalhadores. tanto aqueles da iniciativa privada quanto para os servidores públicos. Ainda há 11 bilhões de reais a serem pagos. Este recurso vai ficar disponível para saque até o dia 29 de junho do ano que vem. Depois dessa data, os valores retornarão ao fundo de amparo ao trabalhador, o FAT, para pagamento do abono salarial do próximo ano e de seguro-desemprego. Lembrando que para ter direito ao benefício, é necessário ter trabalhado formalmente por pelo menos um mês no ano passado com remuneração média de até dois salários mínimos. Além disso, o trabalhador tem que estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos. O valor de cada benefício depende do período trabalhado no ano base, mas a média fica entre R$ 79,00 e R$ 937,00. Carol. Obrigada, bom trabalho para você, Pablo. O Brasil deve crescer pelo menos 1% este ano. A estimativa é do presidente do Banco Central com base nas projeções do mercado financeiro. Ilan Goldfein fez hoje um balanço das ações do governo que resultaram em queda de juros, controle da inflação e estímulo ao crescimento. Uma prestação de contas para a sociedade foi assim que o presidente do Banco Central definiu o balanço de 2017, em que classificou o ano como positivo para a economia brasileira. Nós tivemos uma combinação rara, uma redução significativa da inflação, com uma queda substancial da taxa de juros para mínimos históricos, e uma recuperação da economia já disseminada após dois anos de recessão. Ilan Goldfein lembrou que a inflação começou a cair há mais de um ano e a projeção é que feche 2017 abaixo dos 3%, o que tem aumentado o poder de compra da população, o consumo e permitido a queda da taxa básica de juros do país, que está em 7%, o menor nível da série histórica. Tudo isso impulsionou a recuperação da economia, que vem sendo mais forte do que o esperado. Para o presidente do Banco Central, o mercado financeiro deve revisar para 1% a expectativa de crescimento neste ano, o dobro do projetado anteriormente. Ilan Goldfein afirmou ainda que a continuidade da agenda de ajustes e reformas é fundamental para o equilíbrio da economia do país. Os ajustes e reformas do governo como um todo, em particular a reforma da previdência, é fundamental para o equilíbrio da economia. O equilíbrio da economia significa o quê? Que essa inflação baixa se sustenta, que essa taxa de juros se sustenta, portanto, que as reformas consigam reduzir a taxa de juros estrutural da economia. Medidas como a diferenciação de preços por prazo ou meio de pagamento, a limitação do uso do crédito rotativo, a criação da nova taxa de longo prazo e ações de educação financeira e uso consciente do crédito, por exemplo, já foram implementadas. Houve também avanços na agenda BC+, que são avanços que consideramos estruturais. Que sentido estruturais? São avanços que vão gerar seus resultados ao longo do tempo, de uma forma contínua e que vão nos beneficiar no médio e longo prazo. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, também fez um alerta sobre as moedas virtuais. Uma delas que tem ganhado destaque na imprensa é o bitcoin. O presidente do Banco Central disse que o investimento, parecido com o esquema de pirâmide, pode trazer sérios prejuízos aos investidores. As moedas virtuais, do jeito que elas estão hoje, com essa subida vertiginosa, onde não há lastro, não há um Banco Central por trás, não há ninguém para defender, para regular, leva um risco tal que o Banco Central emitiu um comunicado, reemitiu um comunicado que já teve no passado, alertando para esses riscos e dizendo que o risco é algo que tem que ser levado em consideração para aqueles que compram, transacionam essas moedas. É a típica molha, a típica pirâmide, que em algum momento vai deixar de subir e vai voltar. Segundo, às vezes as moedas, obviamente não todas, nem todo mundo, mas em algum momento, são usadas como instrumento de atividades ilícitas. Em outubro, as vendas no varejo cresceram em comparação ao mesmo período do ano passado. É o que mostra a pesquisa do IBGE, divulgada nesta quarta-feira. A pesquisa mensal do comércio do IBGE registrou aumento nas vendas no varejo em outubro, se comparado com o mesmo mês do ano passado. O crescimento foi de 2,5%. Destaque para o segmento de imóveis e eletrodomésticos, que cresceu mais de 10% no período. As vendas no comércio avançaram em seis das oito atividades pesquisadas. Segundo o IBGE, as melhoras nas condições do mercado de trabalho, a queda da inflação e os juros mais baixos influenciaram no resultado. Esses sinais de recuperação estão assentados principalmente no aumento do número de ocupados, consequentemente no maior massa de rendimentos circulando na economia, aliado à redução sistemática da inflação, especial na inflação de alimentos, que vai impactar num setor que tem um peso muito grande na estrutura do varejo, e também de uma redução da taxa de juros. Esses fatores fazem com que se perceba uma contínua recuperação gradual do comércio no ano de 2017. O acumulado do ano seguiu avançando e ficou em 1,4%. Já na comparação com setembro deste ano, o comércio caiu 0,9%. O recuo é reflexo da expectativa por promoções mais agressivas em novembro. Claramente um resultado pontual. A gente tem visto nos últimos meses, até pela arrecadação do governo, a gente percebe que há um movimento amplo de recuperação da atividade econômica do país. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho